O Sea Breacher é um mini-submarino de dois lugares e semi-submersível. Existem três modelos diferentes que combinam a aparência de um mamífero marinho com um caça-ajato de alto desempenho. O modelo Z, inspirado nos golfinhos, o modelo X, inspirado nos tubarões, e o modelo Y, inspirado nas baleias assassinas. A embarcação de recreio pode navegar, submergir e até dar saltos para fora de água. É fácil de operar em águas calmas e não necessita de uma licença nos Estados Unidos. O Sea Breacher opera como uma aeronave com três eixos completos, o que permite que a embarcação se incline para a esquerda e para a direita, salte, mergulhe e corte as ondas. O do céu de acrílico e as portas de visão subaquática oferecem ao piloto e ao passageiro uma visão de quase 360 graus enquanto voam pela água. O modelo, inspirado no golfinho, por exemplo, vem com um motor sobrealimentado de 218 cavalos, enquanto os outros modelos têm um motor sobrealimentado de quase 264 cavalos. Os detalhes também compõem este veículo. É o caso da câmera montada em snorkel que transmite vídeo ao vivo para telas de LCD durante os mergulhos, navegação GPS e um sistema stereo a bordo com dock para iPod. O Sea Breacher irá variar de 67 a 84 mil euros, dependendo do modelo. Anecarra 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 Obrigado.